O que nós vamos fazer aqui hoje? Nós vamos preparar uma leitura sem osso que a gente chama de Mandorová foi batizado aqui na cidade porque ela fica enrolada depois de pronta fica semelhante a um Mandorová Onde que você aprenderam a fazer isso? Mas isso aqui foi mais que vocês vamos de invenção nossa aqui é coisa de natividade E quanto tempo leva para fazer essa leitura? Ah, para preparar ela vai mais ou menos uma hora e meia para preparar E depois para assar? Depois para forno vai umas 3 ou 4 horas de forno Então é um prato muito demorado e é bom? Bom, ele é demorado mas compensa Enquanto isso vai dando fome e vai tomando uma pinguinha para ajeitada mas depois que fica pronto compensa o tempo O primeiro passo é desossar a leitura preparar para rechear aí tira todas as ínguas E é fácil fazer isso ou não? É, não é muito complicado tem que ter um pouquinho de prática para desossar para não cortar o couro começa primeiro pela parte dianteira vai tirando a costela aí depois você desossa o pernil O que é a íngua que você falou? A íngua são grândulas que ela tem eu vou encontrar uma aqui já está tirando uma ali pequenininha aqui já tem uma aqui para uns carocinhos isso aqui fica mais o que acontece com essas ínguas? É, ela deixa dá um sabor diferente na carne então você tirando essas ínguas você já elimina esse problema mas isso aqui é não tem lugar certo para ter a íngua não, tem, tem realmente é no pescoço só essas grândulas que ela tem então a gente elimina todas essas ínguas aqui olha olha o carocinho está vendo? a carcaça está aí a gente recomenda para desossa esse tipo de espátula que é mais prática você evita de de furar o couro vamos eliminar o pé já sai agora já está tudo pronto a carne já está preparada sem íngua sem gordura pronta para receber o tempero para temperar nós usamos noz moscada pimenta calabresa urucum limão cravo sal com alho feito na hora isso aqui que é o charme do nosso tempero primeiro o limão cravo vamos regar com o limão cravo evitando que fique alguma semente na carne para evitar que que amargue vamos salpicar com um pouquinho de colorau agora a pimenta calabresa essa pimenta colocar pouco que é uma pimenta meio carregada pimenta você põe a gosto não põe depende do do paladar de cada um agora vamos usar aqui o sal com alho sal com alho espalha-se bem por último por último nós vamos dar uma sal picada com noz moscada em cima dessa leitora para dar um sabor especial aqui que está o grande segredo agora nós vamos deixar descansando por alguns instantes alguns minutos agora nós vamos passar para a parte do recheio o bacon o bacon a calabresa cenoura e a farofa farofa vai a gosto de cada pessoa cada pessoa tem a sua maneira de fazer a farofa aqui nós fizemos com mildo de porco azeitona cebola um pouco de colorau de cebolinha enfim sal com alho uma farofa bem simples vamos começar aqui com distribuindo aqui uma fatia de bacon uma de cada lado agora a calabresa e no meio a gente coloca a cenoura por último a farofa agora nós vamos fechar o mandorová que vai se transformar no mandorová isso aqui aqui a gente sempre precisa de uma ajuda dos amigos que estão por perto que vai ajudar a comer também para fechar o nome da leitoa vem de mandorová por ter a semelhança desse bicho desse inseto chamado mandorová pode observar que dá essa impressão de mandorová depois de ter sofrido muito com a leitoa com o mandorová de ter pego no fundo da assadeira nós improvisamos o suporte aqui justamente para assar a gente vai colocar em cima do suporte agora nós vamos passar uma manteiga em cima e mais um pouquinho de sal dar uma salpicada de sal para que o couro fique bem pururuca quanto tempo vai passar aí? mais ou menos uns 40 minutos aí assim eu vivo feliz levo a vida muito bela com meus amigos aos domingos o franguinho da panela seu tempo está convidando sai o selo pra pescar jogo o farelo no poço o lambari vai proibornar depois volto pro meu rancho eu levo a vida cantar eu não sou nenhum poeta também não sou mentiroso eu não posso esquecer do meu amigo furtoso todo dia de tardinha tomando a sua pinguinha também não posso esquecer do saldoso Zé Bentinho que ficou dentro das águas que ficou dentro do saldoso do saldoso é um canal é um canal que ficou dentro do saldoso que ficou dentro do saldoso